Tem um amigo aqui. Ah, porraio que o parta, rapaz. A Polícia Militar de Pouso Alegre apreendeu um jovem de 17 anos suspeito de praticar vários furtos na cidade. Segundo a polícia, o menor suspeito ainda de ter envolvimento com o tráfico de drogas. Aí não dá. Aí papai não aguenta. Põe no ar. De acordo com a Polícia Militar, o jovem praticava o comércio ilícito de drogas no bairro São Geraldo. A equipe foi até o endereço e encontrou 1.350 pinos com cocaína, porções de crack, pasta base de cocaína e maconha, R$ 600 em dinheiro, uma balança de precisão, peneiras, tonel e pinos transparentes. Quando a gente verificou a história dele a respeito de um fato que eu preciso de ontem, a versão apresentada não foi muito confiante, apresentou várias contradições e nós começamos a trabalhar a informação. Conseguimos chegar ao endereço no bairro São Geraldo, onde estaria o material ilícito. E assim que a gente conseguiu entrar, foi localizada grande quantidade de drogas, produtos e instrumentos utilizados para o refino. O jovem possui várias passagens pela polícia por outros furtos cometidos na cidade. O que ajudou a polícia na investigação foram imagens de circuitos de segurança. A droga, o jovem e os materiais foram apreendidos. Nesse semestre, mais uma ocorrência de repercussão na cidade e mais uma oportunidade de nós tirarmos de circulação essa quantidade de drogas que ia atender o comércio local e atingir as famílias, o seio das famílias. E bem como a gente apresentar o menor para o delegado de polícia para tentar uma internação dele e aí uma tentativa de correção do perfil do menor. Olha, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Aí eu pergunto para você, o que é que eu vou falar depois de um negócio desse aí? Olha só, olha só que a polícia trabalha e tem menor no meio. O que acontece com o menor? Olha essa mesa, olha essa mesa aí da polícia. Então, meu amigo, está tudo errado e eu estou cansado também de vir aqui todo dia falar a mesma coisa e fica por isso mesmo. Eu estou cansado. Eu tenho certeza que o povo também em casa não aguenta mais.